Uma minhoca, uma curiosidade, uma minhoca é capaz de produzir o peso dela todos os dias em humus. Isso é fantástico, né? Então se uma minhoca pesa um grama, ela faz todo dia um grama de humus pra você, de graça. A ideia é mostrar pras pessoas que pra você ter uma horta com sucesso, com fartura na sua casa, mesmo que seja só um vazinho, não precisa ser um espaço enorme, você só precisa ter três coisas, são as três mais importantes. Precisa de ter sol e o sol, que é gratuito pra gente e tal, o sol precisa ter pelo menos umas três horas e meia de sol por dia. Se tiver menos do que isso, você vai ter dificuldade, a planta vai ficar fininha, amarelinha, fraquinha e pode até morrer. Não vai ficar legal, não vai ter os nutrientes que você quer também, não vai fazer fotossíntese e tal. Não precisa ter sol o dia inteiro não, porque também na cidade é muito difícil da gente conseguir ter sol o dia inteiro, porque tem o prédio que faz sombra, tem a casa do vizinho que faz sombra, tem o pé de manga que faz sombra. Então a gente precisa ter, tendo três horas, três horas e meia de sol por dia, já tá bacana. A segunda coisa que precisa ter é uma terra muito legal. Não precisa ser exatamente nessa ordem, porque a terra também é importantíssima. As três coisas que eu tô falando são muito importantes. E a terra bacana, pode ser uma terra dessas, se você for cultivar num vaso, pode ser uma dessas terras que a gente compra mesmo no supermercado. Ou que vai num sítio de um amigo e pega lá um pouquinho de terra lá no chão. Só que você precisa colocar nela alguns nutrientes que a planta vai precisar pra ficar mais bacana ainda. Ficar mais, você precisa colocar mais um pouquinho de matéria orgânica nela. Então os estercos são bem-vindos. Se você não tiver uma fonte de esterco de gado, de galinha, perto da sua casa, pode conseguir isso de uma outra forma. Colocando, por exemplo, as tortas. Torta de mamona, torta de algodão. Também são ricas em nitrogênio e matéria orgânica. Pode colocar casca de ovo triturada no liquidificador. Muito rica em cálcio, a planta precisa de cálcio. Pode colocar casca de banana que tem potássio, tem sódio. São coisas importantes pra planta. E a gente, quando come essa planta também, vem pra gente também. A gente vai ficar com essas coisas também. E borra de café, só botar ela pra ficar sequinha e depois você põe, senão ela vai fermentar. Se você colocar ela molhada ainda, põe ela sequinha que ela vai ficar legal. Isso é muito... Tendo essas coisas, você já tem condições de ter uma horta bem boa. Ah, a água. Eu não falei da água. A água mata mais planta do que a seca. Por incrível que pareça. Minha experiência mostra isso. O que você tinha que fazer? Olhar sempre. Se você não tá colocando água demais na sua planta. Ela vai ficando amarelada. Você puxa pra tirar uma folha do manjericão. Vem o pé inteiro. Porque ele tá com a raiz apodrecida. E além disso, ela fica... O pratinho tá sempre cheio d'água. Então isso é muito ruim. Você tá desperdiçando água. Tá atraindo mosquito da dengue. E ainda tá matando a sua planta. Então essas três coisas. Sol. Uma boa adubação orgânica. E água na medida certa. Essas três coisas já são suficientes. Se você tiver condições de ter uma minhoca. Algumas minhocas na sua casa. Elas são muito bacanas. As minhocas são nossas amigas de toda a história da terra. O naturalista Charles Darwin falava que a agricultura começou a ser desenvolvida pela humanidade há uns 5 mil anos. E depois disso, as pessoas desenvolveram o arado. E a natureza, milhões de anos antes do que isso, já tinha criado a minhoca. Que faz o papel do arado. E além disso, quando ela come as matérias orgânicas, as raízes, que já estão em decomposição, as folhas que estão em decomposição. Quando aquilo passa pelo aparelho digestivo da minhoca, vai sair do outro lado o húmus. Que é muitíssimo rico em enzimas, pega enzimas, agrega ali também fósforo. Muitas outras coisas que a planta vai precisar. É o adubo mais completo que tem na natureza. Então não faz mal para a planta. Você pode colocar quanto quiser. E é gratuito. Desde que você tenha algumas minhocas.